Eu venho de longe Trazendo santigas Eu dou a luta a dar Eu canto, eu canto Os borriguenses Somos um portal do tempo Guardiões da raça Somos majeira e cupante Amigos de Capoeira Somos a lança do domingo Moldada em porta de luz Senhoras da própria luz Ídolos de guerra e de paz Onde o futuro se faz Louvando a cor da bandeira Somos a elite guerreira Moldada em porta de luz Moldada em porta de luz Moldada em porta de luz Abertura 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 Como é feito de ti, já que vence essa cultura, você está morrendo Já que vence essa cultura, você está morrendo A ver, de baile, de escondido A ver, de baile, de escondido na vela A ver, de baile, de escondido na placa De que vence essa vida, você está morrendo Já que vence essa cultura, você está morrendo A ver, de escondido na vela A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri